Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial aqui no canal, e dessa vez falar de 5 séries de comédia que você precisa assistir na Netflix. E pra abrir muito bem essa lista, eu vou começar com a série que já mora no meu coração, que é The Good Place. A série é protagonizada pela atriz Christian Bell, ela interpreta Eleanor, uma jovem que acaba de morrer e vai morar num bom lugar. Porém, ela quando vivia aqui na Terra Entre Nós, ela não era muito bem uma boa pessoa. Então a presença dela nesse bom lugar começa a trazer umas confusões, uns reboliços, a paz que reinava ali para de reinar simplesmente pela presença dela. Quem comanda esse bom lugar é o personagem do Maicon, que é interpretado pelo Ted Denso. A Christian Bell e o Ted Denso estão simplesmente maravilhosos nessa série. A segunda série dessa lista maravilhosa é Brooklyn Nine-Nine. Gente, eu amo Brooklyn Nine-Nine. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar dessa série maravilhosa aqui no canal, eu falo. E é claro, numa lista dessa ela não poderia faltar. A série, ela se passa dentro da 99ª delegacia do Brooklyn e tinha tudo para ser aquela série toda caricata, bonachona, meia pastelão, mas não é. Principalmente pelo seu protagonista, que é o Jake Peralta, que é interpretado pelo Andy Samberg. O Jake Peralta é um das quentes personagens que você sempre ama, mesmo ele fazendo um monte de besteira, mesmo ele dando várias vaciladas. Não tem como não amar o Jake. Ele é o detetive dessa delegacia, ele se acha o mais inteligente, mas realmente ele é um bom detetive. E isso faz da série tão maravilhosa. Porque ela tem um bom detetive, ela não tem aquele detetive que as soluções caem sobre o colo dele, não. Ele investiga, ele resolve os casos e é um caso melhor do que o outro. A outra vantagem de Brooklyn Nine-Nine é que ela consegue evoluir episódio após episódio. E a consequência disso é uma temporada melhor que a outra. A terceira série da lista é a representante das dramédia, e eu amo demais essa série, que é Crazy Ex-Girlfriend. Crazy Ex-Girlfriend fez eu mudar a minha visão sobre as séries de dramédia. Hoje, quando eu descubro que vai estrear uma dramédia, eu corro pra assistir, porque Crazy Ex-Girlfriend mudou a minha visão sobre tudo isso. A série é protagonizada pela atriz Rachel Brow. Ela interpreta a Rebecca Butte, que é um personagem simplesmente maravilhoso, mas também é insano e totalmente fora da casinha. A Rebecca, ela é uma jovem advogada bem sucedida em Nova York, só que um dia ela tá totalmente triste e encontra o grande amor da sua adolescência, que é o Josh, que é interpretado pelo Vice de Rodrigues. Ela encontra o Josh e descobre, né? Quase me embolo todo aqui. Quando eu vou falando de séries que eu amo, eu fico tão emocionado que o negócio vai embolando e você... Quem acompanha o canal sabe muito bem disso. Só que o Josh, ele tá voltando pra sua cidade natal, que fica do outro lado, né? Fica na outra costa, fica lá em Califórnia. E o que acontece? A Rebecca, ela desiste de tudo, do seu trabalho, sabe? Ela tinha uma grande posição no seu escritório de advocacia. Larga tudo e vai viver nessa cidade que tem pessoas tão loucas quanto ela. A quarta série dessa lista maravilhosa tá representante das animações, que é a série original da Netflix, Big Mops. Ela é uma animação, ela é desenho, mas não é pra criança. Ela é pra adulto. Ela fala diretamente com os adultos. Tem muita coisa. Ela é desbocada, sabe? Ela é escachada, ela ri de si mesmo o tempo todo. Ela mostra vários personagens na adolescência, entrando na puberdade. Então ela fala sobre ejaculação, masturbação, menstruação, mas de uma forma totalmente caricata. Mas ela consegue tocar em assuntos muito importantes, até mesmo de como o adolescente descobre o seu corpo. Eu não imaginava que seria uma série tão maravilhosa, mas ela é muito, mas muito boa. Os adolescentes que são protagonistas da série é o Adriel e o Nick, né? São os dois protagonistas. As pegadas dos dois são muito boas, sabe? O Nick, inclusive, ele é dublado por um dos criadores da série, que é o Nick Crow. Tem também a personagem da Jess, que é muito boa. Fique ligado nela. Mas, sim, a junção de todos os personagens, os plots são muito bons. Tem um que, quando é pra dormir na casa do amiguinho, que é sensacional. O pra dormir na casa do amiguinho é algo de outro mundo, é algo maravilhoso. Fechando a lista, é claro que teria que ser ela. Não teria como eu não fazer uma lista de séries de comédia que estão na Netflix se eu não citasse Friends. Friends, simplesmente, uma das maiores séries de comédia de todos os tempos. Ela não é a melhor pra mim, porque a melhor série de comédia, na minha opinião, é Mordene Family, que só não tá nessa lista porque ela saiu da Netflix e isso me deixou muito triste. Mas Mordene Family, se você tiver como acompanhar aí na internet, procure, porque vale a pena. Mas vou falar de Friends. Friends é considerada, eu acredito que entre 10, entre 9 de cada 10 séries maníacos, a melhor série de comédia de todos os tempos. Ela é de 1994, durou 11 temporadas, foi até 2004, e ela marcou o seu tempo, ela marcou a sua história. Muita série de comédia hoje bebe da fonte dela, essa coisa dos plots, de ter plot separado com os seus protagonistas. A série conta a história dos 6 amigos inseparáveis, cada um com o seu jeito, cada um com o seu estilo, que é a Rachel, a Mônica, a Phoebe, o Joy, o Chandler e o Ross. Cada um tinha um aspecto, e sabe o que é mais legal de Friends? Porque nós conseguimos enxergar, nos enxergar em cada um desses personagens. Essas são as 5 séries de comédia que você tem que assistir na Netflix. Espero que você tenha gostado. Se tem alguma na Netflix que eu não citei, fique tranquilo, eu vou fazer outras listas, porque falar de séries de comédia é muito bom, tem várias listas aqui no canal. Sinta as suas séries de comédia preferidas que estão na Netflix, e as que também não estão. Vamos trocar uma ideia, eu sempre gosto de conversar com vocês no comentário, então deixe aqui os seus comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, se você curte e ama séries, esse é o canal certo pra você. Eu dou muita dica de séries, todos os pilotos que eu assisto, eu faço primeiras impressões. Tem muita dica de séries da Netflix, dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!